Olá pessoal, tudo bem? Você que é de Fort Collins, nesse fim de semana, na New Generation, nós temos uma programação especial para toda a família. Eu estou aqui com o Juninho e estou aqui com o Tio Sigma. Olá meninos e meninas! Olá pessoal, eu sou o Juninho. E eu sou o Tio Sigma. Nós estaremos na igreja New Generation Fort Collins no dia 8 de setembro, uma hora da tarde. Tio Sigma, o que a gente vai fazer lá? Juninho, nós vamos estar ministrando a palavra de Deus aos corações das crianças pernas curtas e aos corações das crianças pernas longas. Tio Sigma, vai ser muito legal, é verdade. Será que as criancinhas podem convidar outras criancinhas? Sim! É isso aí! Convide seus amigos, convide seus vizinhos. E convide outras famílias também. É isso aí! No dia 8 de setembro, uma hora da tarde, eu e o Tio Sigma, eu e Juninho estaremos com vocês. Um, eu e Juninho. Um, eu e Juninho. Um, eu e Juninho! Um, eu e Juninho!